Fala galera, beleza? Eu sou o Diego Oliveira Doc e seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar, na verdade seria um unboxing, mas eu já abri a caixa para ficar mais rápido. Nós vamos falar de um suporte para tablets e também telefones celulares para você que quer fazer aí a sua drone cam, quer gravar a sua batera, quer fazer vídeos, né? E ao invés de comprar câmeras, você prefere usar o seu telefone celular ou o seu tablet. Então nós vamos falar desse cara aqui, tá joia? Que veio também com este suporte aqui, joia? Então vamos lá para a vinheta e vamos para o vídeo. Galera, desde já eu quero agradecer a todo mundo aí que vem assistindo o canal, tá bom? Vocês estão dando uma força enorme. Também já aproveito para pedir para deixar aquele ring shot no botão de like aí. Dá aquele joinha para fortalecer o canal e aproveite para se inscrever no canal também, tá bom? Tem alguns outros vídeos sobre equipamentos aqui no canal. Então dá uma vasculhada aí que tem bastante coisa legal. Comprei então esse suporte aqui através do Mercado Livre, tá joia? A base dele aqui é em plástico e ele é feito em tubos de alumínio, tá? Eu tenho um outro suporte que eu comprei, justamente que é esse que eu estou usando para filmar aqui agora com o meu telefone. Inclusive veio com a luz, a luz está aqui nos meus lindos olhos. Já tem vídeo no canal também sobre esse suporte, tá? E esse aqui que eu comprei agora, ele tem um acabamento um pouco inferior ao outro que eu comprei, tá? É um alumínio bem mais fino, tá? Ele tem algumas rebarbas aí no plástico de acabamento. Dá para perceber que é uma peça um tanto quanto mais frágil. Mas enfim, se você tomar aí um mínimo de cuidado, ela vai durar um bom tempo, tá? Ela abre aqui os pés, solta a borboleta, quase como aí uma estante de prato, né? Você já deve estar habituado, tá? E tem aqui mais dois estágios de altura, tá bom? Um e dois, legal? Ó, vamos falar agora sobre a peça que vai travar o seu telefone ou seu tablet aí, ó. É essa peça aqui. É uma peça dupla, tá? Então aqui de lado dá para ver melhor. Aqui a gente pode colocar o telefone. Tá vendo? Ela tem uma mola. Aqui embaixo a gente prende no tripé. Tem uma mola que você vai levantar aqui e ela regula para vários tipos de tamanho de telefone. Então com certeza vai dar certo. E a mesma coisa aqui para o... Tá? Eu tenho um iPad aí. Acredito que é a sétima geração, se eu não me engano. E... Funcionou perfeitamente. Tá? O legal aqui é que a borracha... Deixa eu ver se eu consigo dar um close aqui, ó. A borracha tem esses frisos aqui, ó. Que ajuda a travar. Então de repente se você tiver que filmar com a inclinação frontal assim, não vai cair o seu equipamento. Não dá para usar os dois, a não ser que você queira gravar uma pessoa aqui, outra pessoa aqui. Daí você vai usar telefone e tablet, né? Mas é feito para usar ou o telefone ou o tablet. E daí você ajusta aí. Bom, não tem regulagem de inclinação. Tá? Então ele vai ficar reto. Ó, tá vendo? O que eu não gostei. Eu gostaria que ele tivesse uma... Uma... Uma regulagem aqui para inclinação, né? Que ajuda pra caramba. O que que eu fiz? O... O meu suporte, como eu disse, para telefone, que tem a luz, né? Aquelas... Ring, né? Ele... Ele já tem uma peça em metal e borracha que permite que eu incline. E veio nele também uma peça de encaixe, que eu posso inclinar também o anel de luz, né? O anel luminoso. E... O que que eu fiz? Eu retirei do ring luminoso e vou acoplar aqui na peça que veio para o tablet ou o telefone. Dá certinho. Vamos dar uma olhada. É a mesma... Mesma bitola aí, mesma espessura. Tá? Esse aqui é bem legal. Porque ele... Como ele tem... Esse vinco na frente, permite que eu possa fazer inclinação. Ó, tá vendo? Aí de... Um grau elevado. Ó, eu posso prender tanto assim, tá? O tablet ficar... Na horizontal, quanto na vertical, tá? Eu vou usar na vertical. Então... Aí, tá bem preso. Posso ainda dar mais uma reforçada aqui embaixo. Como eu disse, agora eu tenho inclinação aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar o tablet agora, o iPad, pra vocês verem como que fica com ele. Tá bom? Aí, galera. Coloquei aqui o tablet. Tá? Ó. Vou inclinar pra frente, bem inclinado, pra vocês verem que é seguro. Não cai. Ó. Tá vendo? Bem tranquilo. Vou desligar um pouco a luz, pra vocês verem que é um reflexo aí, como é que fica. E aí? Bacana, né? Então, agora eu posso estar fazendo aí os meus vídeos também com o iPad. Tá, jóia? Inclusive, ao vivo aí, né? Posso estar usando ao vivo pra gravar com duas câmeras, né? Bom, se curtiu aí o vídeo, procura também no Mercado Livre, tá? Vou deixar aqui na descrição o link, de onde eu comprei. É baratinho, não é caro, tá? Então, isso justifica um pouco também a qualidade. Como eu disse, não é nada assim que vá comprometer a funcionabilidade dele. É só uma questão de durabilidade. Então, você tomando cuidado, os devidos cuidados, ele vai durar um bom tempo aí com você. Tá bom? Então, vou deixar o link aí embaixo. Dá aquela curtida aí no vídeo. Se curtiu, inscreva-se no canal. E agora você já tem como começar os seus vídeos aí no YouTube, no Instagram, onde você queira postar os vídeos, beleza? Eu sou Diego Oliveira Dock, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.